É o que eu sou, né, lá atrás, aqui, estamos na primeira reunião também, que são as oficinas, são as departes, são os estudos, os grupos de estudos, que não precisa ser necessariamente aqui, pode ser no local mesmo, a gente vai lá e vamos fazer essa história, acho que esse negócio é importante. Então, acho que uma primeira coisa, a gente pode fazer nesse sentido, primeiro assim, vamos mapear nós, todos, vamos na Folha aqui, o professor Nito vai conferir a Folha, todo mundo, um e-mail, um e-mail, um e-mail de todos, legível, né, tem que a gente pode sair, porque eu dou aula em marido, passando aí, para os professores do município assinado. O que a gente quer é que eu, o e-mail, deixe aí para o professor Luiz, porque tem gente que pode, aquele A que parece um O, né, aquele ponto que parece um tipo assim. Até informa, mas não só para mim, Luiz, deixa eu dar duas vezes aqui, eu vou passar para vocês, tá, eu vou tentar passar por um beijo, vou tentar introduzir aqui, eu vou enviar uma copia para cada escola do município, para que vocês tenham acesso, para que vocês compartilhem. compartilhem. Com licença. Com licença. Quero fazer um convite a vocês da Universidade, a vocês professores, a meus professores aqui da Universidade do estado do município, e a vocês do mundo, que eu já vi a Mara, no sábado vai ter um evento do Estúdio de Cultura e Religião África Brasileira, lá no Instituto Ciropética, tá, é um órgão que foi criado agora, pela equipe de Lúcia, tá, ela é presidente desse Instituto, e pediu para convidar todos vocês da Universidade, a vocês do mundo, a vocês professores no município, para comparecerem. O tempo vai ser Instituto Ciropética, sábado agora, de nove às dezesseis. Vai ter um debate como o nosso aqui, ensina, é, desfile da mulher afro, tá, e vai ser um prazer contar para todos vocês lá. E essa parceria, mais uma vez, e até falar aqui, a ideia de vocês compartilhem, e vocês irem para a escola, tá, vai ser muito importante. É, então, olha só, antes a gente, pra gente explicar os e-mails, a gente primeiro convida fazer essa rede aqui entre nós, é, tem uma coisa que parece que tá funcionando bastante, eu tive, eu tinha, praticamente tinha resistência até há algum tempo atrás, que era o Facebook, quando você cria um grupo no Facebook, mas, né, esse negócio tá funcionando, né, o pessoal da educação do campo, né, quando a gente monta esse tempo aqui, né, né, os recados aparecem. Então, é, então, é, vamos ver, não sei se todo mundo aqui trabalha com ágio nessa questão, mas vamos pegar essa primeira e vamos, podemos fazer uma página no Facebook, no Facebook, tem que estar no outro mundo, assim, não sei se todo mundo gosta de Facebook ou de outros, mas a ideia é a gente começar a partir desse mecanismo, é, com o texto, com muitas coisas, por exemplo, eu tava falando da Petrolíria, é, nós fizemos em novembro, aquele evento do Instituto Puzio, né, que é a entidade do movimento negro, e a Petrolíria veio, temos gravado a fala da Petrolíria com a avaliação dela sobre a lei em dez anos. Então, isso, por exemplo, no Facebook vai rapidinho, né, todo mundo tem acesso a esse vídeo, né, a Petrolíria fazendo a avaliação dos dez anos das diretrizes, né, e da lei. Então, é, então, é, então, é, então, é, então, é, você vai, pode ser a chance, mas a gente passa, passa por e-mail, não, é, um documento em PDF, não, é, dois caminhos. Bom, nessa discussão, a ideia vai desdobrar, vai desdobrar uma, pode desdobrar uma premeração, né, acho que é uma premeração interessante, do estudo disso tudo, na parte da diretriz, é, como a gente colocou, esse embate, né, vai surgir, vai surgir tempos, vai surgir questões, e, assim, a partir de uma próxima, uma próxima ocasião, aqui nós, nós, podemos eleger um debate que vai fazer tanto a reflexão como planejar uma ação. Nós, o que a gente vai fazer? Eu desconfio que a gente tem velocidade, né? Desconfio, pode confiar-se. Então, a ideia, vamos, vamos, tranquilo? Não sei se tem... Eu já sou uma proposta, a opinião brasileira, eu acho que o tema central, o tema de construção, é uma coisa que a resistência maior na sala de aulas é em relação ao econômico. E já foi dito aqui, a religião, o arco, é muito discriminado. Você pode falar sobre a cultura africana, você pode falar sobre a história do povo verde no Brasil, quando você trata da religião africana nas escolas, você recebe logo aquela rejeição dos alunos. Então, é um tema, é um pespeio, mas é, você sai do... você vê o partido do negro. É, são as ações afirmativas também, na universidade, como isso é impedido na sociedade. O que a gente vê de educadores, pessoas, negros, a grande maioria, inclusive, tem um contágio, está torno de negros, em reuniões, para a discussão, são contra a ação da cultura, que não tem que ter corte, que vem com uma defesa profunda, aquela coisa profunda de ansiedade, de angústia, né? O negro não precisa disso. E aí, como você se constrói? Só tem três minutos na bateria. Por exemplo, tem uma questão bastante interessante nessa temática, nessa questão que é o... Hoje, temos a Kelly, né? Tem a Kelly, tem mais dois estudantes do PPG do Programa de Poder Educação, aqui da Rua da Educação, que estão discutindo essa questão da religiosidade e educação, que tem se discutido aqui na Rua. Quem está discutindo isso? Isso não pode se limitar a uma questão de disputa religiosa, é uma questão de racismo. Não só racismo, por exemplo, mas racismo é o conhecimento que os próprios tradicionais sobre os próprios tradicionais que trouxeram esse elemento da continente africana, né? Então, é uma discussão muito densa, né? Fazer as duas, né? É. As duas questões paralelamente. Então, vamos, vamos encarnar dois dias de direito. Porque uma é mais atual, a outra é mais do cotidiano mesmo, da forma que é perene, né? Tradicional. E a gente pode fazer o seguinte, porra? Desculpa, eu tenho trabalho agora na aula, mas no próximo evento eu estou aí. A data é... A data é... A Bíblia Prefeito, né? Dá uma olhada, né? Dá uma olhada, né? Para eu poder passar para eles. Eu vou encarnar o ofício para os fóruns e movimentar os fóruns. Eu creio que é possível dar uma olhada direitinho na... Acabou, bater aí. Na finalidade da ação afirmativa aqui no Brasil, que eu creio que a questão da religiosidade esteja dentro de uma das finalidades. E afirmar mesmo essa questão da religiosidade enquanto despotencializar esse racismo pelado, né? Então, enquanto uma ação afirmativa, eu creio que possamos colocar dentro o tema religiosidade. Vamos verificar essa questão da religiosidade, tá? Não, olha só, então vamos fazer uma coisinha. Uma coisa que eu acho melhor. Vamos começar a nos comunicar com ele aí. Podemos fazer uma página do Facebook? Tem alguém que não tenha Facebook? Pode passar a ter? Só para isso, só para isso, só para isso. Vamos fazer uma coisa. Só um detalhe. Eu diria até a quem... Eu sou igual... É porque, galera, quem tem realmente conhecimento no Facebook, aí vocês vão manter livre, né? Então soube, e aí acho que é isso que o Luiz está falando. É possível ter um grupo fechado. Fechado, né, cara? É só nosso. Então tem um administrador que vai... Você precisa ter uma conta. Você precisa ter uma conta. É. Você precisa ter uma conta. É. É bom. Porque com o grupo fechado, você encontra aí o nome dele e vê quem está dentro. Mas não tem o conteúdo. Agora a secreta, ele não aparece. Só para quem quiser não. É bom. É bom. Esse é melhor ainda. Então esse aqui vai ser o nosso administrador. Pode ser o Leo ou você seria o Leo? Não. É bom. 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 Então é bom. Não tem muita coisa que se entre aquela coisa lenta, né, por email, se mandar um vídeo por email, é verdade. É bom. Então tem assim. Então Cc. Nessa comunicação podemos fazer uma... Não quer esperança não é? Quais são os temas mais urgentes, né? Entre nós? E aí chega na próxima então, já para encaminhamento. Fui ótimo. Como vai a questão mais urgente. Eu não sei, eu partiria a outra questão da religiosidade. Para que todo mundo ele quiser. Eu acho que poderia, aí sim, uma peça, o que, eles, né? Desde essa questão da religiosidade, qual a contribuição da religiosidade? Outra questão também é o próprio desconhecimento, porque ele tem desconhecimento, é uma questão da religião. É isso que eu ia falar, o que é assim, nos pensamentos é que os fundamentos, né? As questões sagradas, né? Os princípios mesmo. Eu diria exatamente, retomando, que vários amigos, vários amigos que são do Canoblé, colocam literalmente essa questão, que ser do Canoblé está até além dessa religiosidade que comumente estamos falando aqui, até como a Luís bem colocou, e que eu concordo. Além do sentido dele estar dizendo que é mais uma filosofia de vida, um estilo de vida, é um modo de estar no mundo. Então nesse sentido do que eu falei da ação afirmativa, o modo de estar no mundo, porque esse modo de estar no mundo está sendo negado até pelo próprio negro. Isso é muito interessante. Por isso eu vou dar uma olhada assim, se cada um dentro da ação afirmativa concorda com a religião, mas poderíamos fazer justamente, entrar pela porta dos fundos. Mostrar o conto, o conto realmente está presente no dia a dia, e negamos isso. Enfim, é mais nesse sentido que vai chocar comer a carajé, comer a pipoca. Quantos evangélicos estão comendo a carajé, comendo a pipoca, sem saber que realmente estão compactuando com a visão de mundo. De repente, quando eles descobriram, tem infarto, está aí morrendo. Enfim... Me encanharam para ele, se eu não... O que é 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 que é... Eu não me respeito. Ou não, né? Porque já me pergunto no nosso lugar. Gozado. É nesse sentido, só pra ser bem pontual, né? Desculpa, não sei. Ser pontual. Quem me falou isso foi o próprio Pierre Verger, que me falou isso. Calma, segura a tua inquietação, pega leve, porque aqui na Bahia eu estou cansado de ver várias pessoas contra o canumlé e comendo aí a canjica, o batapá, a pipoca, e não estão sabendo que tudo isso foi preparado dentro de um belo ritual inventido. E antes de vender, foi lá, enfim, não se trata de diabo, não de diabo, se trata desse estilo de vida, desse respeito. Eu concordo, a Regina, os colegas aí, concordam, sim, mas vamos ver o que ela. Vamos lá, então, olha só, o caminhamento de edição próximo enquanto começamos a discutir as diretrizes, e já encaminhamos, como deu, para pensar em uma ação dentro da religiosidade, como a Regina depois. Eu não insistiria na coisa em relação a um artigo, porque, se também fosse, os dois, um é mais do cotidiano, que é uma coisa perene, uma coisa que está na sociedade, sem nada, coisa do tambor, coisa de diferenciagem, aquela imagem nas lojas de venda de tecido, em coisas afro, né, com a Umbanda e tal, e tem aquela imagem do diabo, né? Então, ali, isso é muito serenado na sociedade, e as ações afirmativas, porque isso é uma coisa atual, uma coisa impactante, que ninguém sabe o que é, na verdade. E uma coisa que tem a ver totalmente com isso que eu disse agora, coisa preciosa, né? Tem a ver, respeito às religiões brasileiras afirmando, não é apenas, não é para convidando ninguém para a prática, não é proselitismo, porque é diferente do que existia livre, você tem que levar a palavra ao outro, porque não é também assim, é algo que tem a ver com outras coisas, se vai, se procura de outras maneiras, mas é o respeito a toda uma visão de mundo, a toda uma outra construção cósmica, cosmogônica, né? Então, isso é de certo, é uma relação afirmativa, tipo, acho que essa costura aqui, que o Reino está fazendo, é um bom texto. Sim, né? Também na discussão de contra-mundo, da diretriz, a primeira parte, já é isso, vai entrar isso. É isso, né? Eu só queria fazer uma proposta, porque, assim, quando a gente vai falar de questão da religiosidade, mas que, realmente, eu acho, né, pelas falas aqui das pessoas, e do que ocorre, assim, de estudar, de seropédia e tal, pelos meus colegas que fazem estágio e tal, e tem essas experiências também dentro da sala de aula, né, do outro, que eu não preconceito mesmo com as religiosidades brasileiras, mas é um assunto que é muito polêmico. E, assim, data a experiência que a gente tem no mundo, assim, de fazer formação lá dentro, a gente não pega um tema que seja muito polêmico de uma vez. A gente vai aos poucos, assim, a gente faz ciclo de formação e tudo mais, e, atualmente, por exemplo, a gente está debatendo a questão da sexualidade do homem negro, que é uma coisa, assim, muito ampla e muito mal debatida, por conta do preconceito, mesmo dentro dos próprios grupos de movimento negro. Então, a gente fez todo o debate anterior para chegar até aqui. Não seria possível, já que é, como o meu próprio professor, o Luiz Fernando falou, uma questão de racismo e não só de intolerância religiosa, a gente falar, né, de questões gerais. Primeiro, para poder introduzir com um pouco mais de calma a questão, porque, assim, apesar de não ser urgente, e desse ser o ponto mais, mais difícil de se dar dentro de sala de aula, mas tem que ter uma preparação, né, de somar, para que seja mais tranquilo de trabalhar assim, para que não haja nenhum corpo dentro de jardimístico. A preparação aqui, com a gente, porque, na verdade, a gente também, dentro da aula... Essa discussão é entre nós, né? Eu preciso sair... Então, assim, eu acho que as instituições não são desfrutências. É, não, pelo contrário. É, passo a passo, não é? Eu acho, assim...